Esta canção é mais que mais uma canção Quem dera força e uma declaração de amor Romântica, sem procurar a justa forma Olá e bem-vindos a Las Dos Burritos com Nida e Anitta Hoje vamos falar de imigrantes Por favor, saudade, Julio Juan Nacho González Buenos dias, você gosta de Mexi Fries? Me encantam Mexi Fries! Obrigada! Julio Juan, quando eu regrette? Aonde vai, Sr. Nacho? Temos um convidado mais Olá, eu sou Ferencia e me disse Serubio Plastica Ah, você quer uma pessoa diferente? Sim, eu gosto de Serubio Plastica Onde você quer dizer? Siete Ah, eu sou Ferencia Siete anos Eu gostei e me divorciava tantas vezes Quem pediu a Morina? Leca Efron, Channing Tatum, Cam Gidginet E Darren Criss Ai, caramba! Sim, a minha canta é chicas. Nos outros seguintes, habitação essa se quica a ajudar Florencia com os chicos problemas. Olá, eu sou a senhora da Olga. É possível que seu ex-marido para ler, ser homossexual e ter muito dinheiro. É possível que quando tegas ceruquia plasticina. E em México, el romântico, é infectado e tengas goleiro. Lucha contra mim! Mira! Uepa! Sabe o que chegou? Basta! Gata! Arrojão, traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem, Magalhães! Sacudece!